O que é o que é? O que é o que é? Eu nem lembro de eu botar o Bramir quando eu falo aqui. Ah! O Ramiro é o morto que está ali no meu quarto! O seu quarto? Mas aqui dá alguma coisa! Eu quero explicação, infante! Português? Há quanto tempo que é contando a dizer? Tu e o Jorge Estúdio se não querem lições portugueses! Tchau! 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 Amor! Amor! Palavra tão doce! Não sei quem a trouxe! Mas foi Deus talvez! Amor! Amor! É bem que faz bem! Se o amor de alguém não morre de vez! Amar recompõe a alma! Sonhar dá-nos paz e calma! Amor! 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 O homem vê fala e sabe o que diz! Eu sou o silêncio das trevas que penso, das coisas que digo! Sou o filho do tempo, sou a fúria do vento, sou força do trigo! Ai! Eu sou terra, sou mágoa, sou ventre, sou água, sou princípio e fim! Ai! Não me falem um pranto, não me rasguem o canto, não me arranquem de mim! Ah! Se eu pudesse ser tudo, ser morto e ser vivo, ser fogo e ser vinho! Eu sou a semente que morre e se queima e não chega a nascer! Eu sou o poeta...